Ao longo dos últimos dias, o terrorismo voltou a assombrar Moçambique. De acordo com a polícia local, mais de 50 pessoas foram levadas de várias aldeias para um campo de futebol, onde pelas mãos de jihadistas do autoproclamado Estado Islâmico, foram decapitadas e desmembradas. O ataque ocorreu na província de Cabo Delgado, no norte do país. Nos distritos de Moidumbo e Macumia, os terroristas deixaram para trás um rasto de destruição. Civis foram assassinados, mulheres e crianças raptadas, casas reduzidas a cinzas. O mais recente ataque surge na sequência de uma série de atos terroristas que desde há três anos assolam a região e são já responsáveis por uma crise humanitária. Estima-se que no total haja no país cerca de 435 mil deslocados.